Caralho, Fluxa, espera! Cê aloce tá muito bolado! Pararam pra reparar Estrelas lindas que sabem De, 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 de Porra Pega o celular, o DJ Calpi está tocando Começa a tá gravando, começa a tá gravando Ele toca andar braba e as mina rebolando Pega o celular, o DJ Calpi está tocando Começa a tá gravando, começa a tá gravando Ele toca andar braba e as mina rebolando Ele toca andar braba e as mina rebolando Essa tem cara que chupa, essa tem cara que chupa Vou deixar ela maluca e vou foder com essa chuchupa O DJ Calpi vai mandar, vai novinha que tu tá demais Soca pra trás do cabelo, nós joga o cabelo pra trás Aquabuceta vai, vai novinha que tu tá com aqui do pai Aquabuceta vai, vai novinha que tu tá com aqui do pai É, 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 é o DJ Calpi for Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando o passa-pega É, 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 é Maravilhete